Música Então, na área de número 4, categoria de K-A e U-MIT, até 5 anos, todas as faixas, masculino, vão aparecer na área de número 4, Pedro Fernandes, de Goiás, Davi Almeida, de Goiás, João Souza, de Goiás, Henrique Oliveira, de Goiás, Francisco Alves, de Goiás, Fernando Carvalho, de Goiás, Enzo Ferreira, de Goiás, Iraldivão Marais, do Maranhão, Francisco Lopes, de Goiás, Henrique Oliveira, de Goiás, João Souza, de Goiás, Davi Almeida, de Goiás, Pedro Fernandes, de Goiás, Fernando Carvalho, de Goiás, Enzo Ferreira, de Goiás, e Iraldivão Marais, do Maranhão. Esses atletas, na área de número 4. E aí O que é isso? Atenção, Antônio Erasmo comparecer aqui na mesa de controle Atenção, Antônio Erasmo comparecer aqui na mesa de controle Atenção, Antônio Erasmo comparecer aqui na mesa de controle Atenção na área de número 1, categoria Catar e Comitê Individual, sub 8, 6, 7 anos, faixas franja amarela, masculino, atletas, Pedro Peixica de Goiás, Luiz Pereira de Goiás, João Silva de Goiás, Nenemiá Nunes de Goiás, Eduardo López de Goiás, Pedro Dias de Goiás, Iulianias de Goiás, Luiz Garcia de Goiás, João Oliveira de Goiás, José Almeida de Goiás, Fernando Nogueira de Goiás, e Luiz Grito de Goiás. Ainda na mesma categoria, João Silva de Goiás, Luiz Garcia de Goiás, Pedro Dias de Goiás, Iulianias de Goiás, Fernando Nogueira de Goiás, José Almeida de Goiás, Pedro Dias de Goiás, Luiz Pereira de Goiás, Luiz Oliveira de Goiás.